Eu tenho tanta saudade dos meus tempos de criança Em que vivia na esperança de risonho a mocidade Nem sempre a felicidade mata a porta das pessoas Das horas más, horas boas, eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade como eu via a minha mãe Cantar o fado também, cantar o fado da sua vida Ao ouvir a navadade da sua voz magoada Da minha mãe adorada Eu tenho tanta saudade, eu tenho tanta saudade Os vadistas que morreram, que comigo conviveram Em franca fraternidade, nem o salve e a verdade Em lugares companheiros, dos amigos verdadeiros Eu tenho tanta saudade, eu tenho tanta saudade Eu tenho tanta saudade, saudade que eu senti Ao recordar de ti, da tua solealdade A canhá de esquecer a canhá de A saudade que eu senti A canhá de esquecer a canhá de A canhá de esquecer a canhá de esquecer de E eu me lembrei, eu me lembrei, eu me lembrei e eu me lembrei.